Cinco pessoas ficaram feridas na batida entre um caminhão e um automóvel na zona rural de Teoflotone. O caso foi registrado na manhã desta segunda-feira na MG409, no distrito de Topazio. E o Fantônio Pesso e o Vitor Cui foram até o local e vão contar detalhes para a gente aí, Fantônio, desse acidente. Regolamento, nós estamos no quilômetro 2,5 da MG409, a estrada que liga BR-116 às cidades de Novo Oriente, Pavão, Aguas Formosas. Aconteceu um acidente envolvendo este caminhão que viajava no sentido a Novo Oriente e o automóvel que está logo ali abaixo, que viajava no sentido contrário, no sentido a Teoflotone. No caminhão, duas vítimas de ferimentos e no automóvel, três vítimas de ferimentos. Inicialmente, o corpo de bombeiros foi acionado para um acidente com vítima presa às Ferraz e até anúncio de vítima fatal. Mas, Sargento Cris, quando vocês chegaram aqui no local, qual era a situação? Então, a situação era de três vítimas conscientes, mas um motorista apenas com um estado mais grave no automóvel e duas vítimas no caminhão, todas conscientes, apenas o passageiro com ferimento leve na perna. Chegando no local, os dois passageiros do automóvel já teriam sido retirados pela equipe do SAMU, já estavam na ambulância, e o motorista estava preso às Ferraz ainda. O corpo de bombeiros utilizou técnicas de salvamento, e com a equipe de apoio aqui, a gente conseguiu retirar o motorista de dentro do veículo, após fazer toda a estabilização e garantir a segurança da cena. Agora, Fantoni, nós estamos realizando aqui o trabalho final da ocorrência, que é para garantir que não ocorram novos acidentes. A gente tem visto aqui que o caminhão derramou bastante óleo na pista, e esse trabalho aqui é para prevenção, para que não ocorram novos acidentes. Agradecer ao Sargento Cristian, a Polícia Militar Rodoviária está no local, e fez o registro, há uma informação de que alguns acidentes graves já aconteceram aqui nesse trecho da MG 409. Chegar aqui para conversar com o Sargento Valdeci. Sargento Valdeci, esse local aqui é propício para acidentes dessa amplitude? Correto. Infelizmente, sim. Porque, como já disse anteriormente, aqui há bastante curvas e curvas sinuosas. Infelizmente, é propício, porque o pessoal não mantém a distância de segurança e também a velocidade compatível com a via. Já sabe o que provocou esse acidente, Sargento? Segundo os condutores, o do veículo menor e o do veículo celta não se recordam. O condutor do caminhão, segundo ele, o celta invadiu a pista. Ao fazer a curva, não deu conta e invadiu a contra-mão, ocasionando aí o sinistro. Uma recomendação para evitar esse tipo de acidente, Sargento? Ok, é manter, fazer a vistoria dos veículos, pneus, item principal que ocasiona esse tipo de acidente nesse tipo de via. E também distância regulamentar entre um veículo e outro. E também diminuir a velocidade, uma velocidade mais compatível aqui, porque uma vez aqui o trecho, em toda a sua extensão, é cheio de curvas acentuadas. Eu quero agradecer ao Sargento Valdeci, os parentes das vítimas começam a chegar aqui ao local, mas as vítimas já foram levadas para atendimento médico especializado em teoflotone. A polícia militar faz o trabalho de acalmar os parentes, dar a notícia e fica aí a recomendação que as pessoas, principalmente os motoristas, tenham cautela, tenham cuidado. A AMG 409 passou por um processo de revitalização, de reforma do asfalto, até águas formosas, um trecho que ainda está em obras. Mas agora resta, antes eram os buracos. Agora que a pista está em boas condições, há necessidade que os motoristas, conforme disse o Sargento Valdeci, pratiquem a direção defensiva e respeitem a legislação de trânsito. Logo mais do AMG, recorda mais detalhes a respeito desse acidente. Antônio Pesso para o Balanço Geral.